Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite, recebam a paz o Senhor Jesus, quem vos cumprimenta é a sua irmã e amiga Isabel Ferreira. Os relógios marcam agora meia-noite, já desta quinta-feira, hoje dia 3 de outubro de 2024. É uma alegria estar com todos vocês, é um prazer estarmos juntos, é uma honra estarmos na presença do Senhor para invocarmos o nosso Deus. A palavra do Senhor diz aqui no livro de 1 João 3, verso 10, nisto são manifestas as obras dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Nós sabemos que Deus é justo e nós estamos aqui orando para aprender dia após dia como servir a Deus, como agradecer a Deus, como agradar a Deus, e principalmente recebemos amor de Deus para compartilhar com o nosso próximo. Isso conhecemos que somos filhos de Deus, se praticarmos a sua palavra e fizermos a sua vontade. Nessa oração da meia-noite, nós vamos orar para Deus nos fortalecer, nos ajudar e que possamos ser fiéis em toda a nossa maneira de viver, para que Deus se agrade de nós. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de glória, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Mais uma vez nós nos achegamos perante a Tua presença, para Te louvar, para Te exaltar, para Te bendizer. Mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua face, para bendizer e enaltecer o Seu nome. Senhor, neste momento maravilhoso de oração, eu quero elevar a Ti a minha oração, ó Pai. Eu quero elevar aos céus o meu clamor. Meu Deus, o Senhor conhece que sou falha, o Senhor conhece que sou pecadora, o Senhor conhece que sou pó diante de Ti. Mas, todavia, meu Pai, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Ouve agora, Senhor, o nosso clamor. Atende agora, Senhor, a voz da nossa oração. Os nossos inimigos estão tramando contra nós. Os nossos inimigos, meu Pai, estão cercando as nossas vidas. Mas é como o Salmo 50, no verso 15, diz Invoca-me no dia da Tua angústia, eu Te responderei e Tu me glorificarás. Meu Pai, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Muitas são, Senhor, as nossas guerras, muitas são, Senhor, as nossas dificuldades. Mas o Senhor é poderoso, ó Pai. Senhor, e nós estamos aqui para pedir socorro agora. Socorro à nossa casa. Para pedir socorro à nossa família. Nós estamos, neste momento, pedindo socorro, Senhor. Porque somente o Senhor pode guardar a nossa vida. A Tua Palavra nos fala que muitos confiam em carros e outros confiam em cavalos, ó Pai. Mas nós faremos menção do Seu nome. Nós faremos menção do nome do Senhor. E nós te pedimos, neste momento, ó Pai, que o Senhor possa nos guardar. Meu Pai, que o Senhor possa nos livrar. A tempestade, Senhor, é longa. A tempestade agita os nossos barcos. Meu Deus, o vento tenta soprar e levar aquilo que um dia, Pai, foi algo firme. O vento está batendo a ponto de deixar, meu Pai, a situação difícil. A ponto de deixar a situação angustiosa. Mas nós te pedimos, neste momento, Pai, venha alegrar os nossos corações. Venha levantar do Seu trono, meu Pai. E venha soprar, meu Pai, a brisa suave, como aquela que está escrito, Pai, no Salmos 46. O Senhor é aquele que levou sobre Si as nossas dores e a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz, estada sobre o Senhor e sobre as Suas pisaduras, ó Pai. Nós fomos sarados. Meu Pai, cobre as nossas vidas com o Teu sangue. Meu Deus, o Senhor é aquele, Pai, que nos refugia. O Senhor é aquele que nos guarda, nos livra do adversário. Nos livra da morte, Senhor. Nos livra do poder da destruição. Senhor, nós estamos fazendo este clamor. Porque a verdade é, Senhor. A verdade é, meu Pai querido, que Satanás é um verdadeiro destruidor de riquezas. Ele quer levar tudo, Senhor. Ele quer, Senhor, levar a nossa paz. Ele quer levar, Senhor, a nossa alegria. Ele quer levar o nosso prazer. Mas nós estamos, neste momento, Pai, pedindo ao Senhor. Livra-nos do poder da destruição. Quando Satanás, meu Pai, se levantou. Meu Deus querido, quanto os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés que o Senhor pelejaria por eles. E eles calariam. Senhor, tem hora que as nossas palavras são agressivas. Tem hora que as nossas palavras são duras, ó Pai. Tem hora que nós até falamos o que não deveríamos. Até, Senhor, pronunciamos coisas que nós não poderíamos falar. Mas tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia porque na hora da ira, na hora do rancor, esta mulher falou coisas que não deveria. Este homem disse palavras que não deveria. Esta pessoa pronunciou maldições que nunca poderiam sair da sua boca. Mas nós nos humilhamos agora. E nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos livra do poder da morte. Nos livra, Senhor, do poder da morte nas palavras. Eu sei que Satanás destrói por palavras de maldição. Senhor, são tantos filhos destruídos. Senhor, são tantas famílias destruídas. Senhor, são tantos jovens destruídos, ó Pai. Mas nós te pedimos neste momento, remova maldição em palavras contra este homem. Maldições, meu Pai, que falaram que esta pessoa nunca vai prosperar. Maldição que falaram que esta pessoa nunca terá vitória. Maldição que falaram que esta pessoa nunca vai ter êxito, Senhor. Eu te clamo neste momento. Em vergonha, Satanás, ó Pai. Em vergonha, Senhor, o adversário. Aquele que luta terrivelmente, Senhor. Para levar principalmente a felicidade deste irmão. O Senhor disse que no mundo nós teremos aflição. Mas é para nós ter com ânimo, Senhor. Porque o Senhor venceu muito. Ajuda este povo que ora também vencer, meu Pai. Ajuda este povo que clama também vencer as guerras. Também vencer as batalhas. Também vencer os inimigos. Ajuda este povo que ora vencer, Senhor, as batalhas da vida. Davi disse. Muitos confiam em carros e outros em cavalos. Mas eu farei menção do nome do Senhor. Davi pronunciou, dizendo, meu Pai. Que muitos levantam e caem. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de cião. Que não se abala, mas que permanece para sempre. Meu Deus, não é fácil a caminhada. Mas o Senhor disse. Eis que estou convosco todos os dias. O que eu te peço nesta humilde oração é a Tua presença. Senhor, eu não peço dinheiro. Porque dinheiro sem a Tua presença não é nada. Eu não peço, meu Pai, simplesmente saúde. Porque sem saúde na Tua presença não é nada. Eu não te peço riquezas materiais, oh Pai. Mas eu te peço a Tua presença. Porque Davi disse que precisava de Ti. Quando no Salmo 51 ele disse. Não retires de mim o Teu Espírito. E nem me lances fora da Tua presença. Senhor, Moisés disse. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Senhor, eu te peço neste momento. Nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós precisamos da Sua graça. Os inimigos querem rondar as nossas vidas. O inimigo querem nos destruir, meu Pai. Mas sem a Tua presença nós seremos presas fáceis. Sem a Tua presença nós vamos tombar e vamos cair. Mas, Senhor, nos ajuda. A fim de que mil caia ao nosso lado e dez mil à nossa direita. Mas nós não venhamos ser atingidos. Senhor, são tantas famílias sofrendo. São tantas famílias, meu Pai, com problemas. São tantas famílias divorciadas. Atravessando o vale da separação. Atravessando o vale da calúnia. Atravessando o vale da perda, meu Pai. Repreenda neste momento o devorador. Repreenda neste momento o migrador, ó Pai. Senhor, todos os destruidores de riquezas que estão cercando esta família. Todos os destruidores de riqueza que estão destruindo esta paz, esta saúde. Senhor, queime eles agora. Queime eles pelo poder da Sua glória. Queime eles pelo poder da Sua palavra. Senhor, que haja uma restauração familiar, meu Pai. Que haja, Senhor, um renovo espiritual. Que haja saúde nesta casa. Saúde, meu Pai. Este homem sente dores na cabeça. Esta mulher sente que há um caroço nos seios. Esta pessoa sente, Pai. Que tem vozes que falam em seu ouvido. Que ela será destruída. Mas nós pedimos pela Tua misericórdia. Nós pedimos de calabassuia la calabaxeia. Alamante o comandaraxanda la calabacaias. Nós pedimos a restauração deste lar. Nós pedimos a cura desta enfermidade. Nós pedimos o renovo espiritual para este que não tem mais força. Deus, oh Deus, uma maldição, Senhor, proferida. Somente o Senhor pode destruir. Uma palavra mal falada por um pai. Uma palavra mal falada pela mãe. Uma palavra mal falada pelo marido ou pela esposa. Oh Deus. Somente o Senhor pode, Senhor, retroceder esta palavra. O poder da vida e da morte estão nas palavras. E nós oramos neste momento, oh Pai. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. O Senhor não é Deus, Pai, que tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. E quantos têm morrido, Pai? Porque um dia foram lançados com a palavra e Satanás pegou esta palavra no ar. Satanás está destruindo esta família, começando do alicerce desta casa. Tira este fardo pesado, Senhor. Tira este fardo pesado, Senhor. Que esta pessoa está carregando este fardo, Senhor. Que está deixando esta pessoa a cada dia que passa mais desanimada. Que está deixando esta pessoa a cada dia que passa mais abatida, Senhor. Que esta pessoa já pediu a morte por várias vezes. Esta pessoa já pediu o Senhor pra morrer. Mas o Senhor não tem isso pra ela. O Senhor não tem isso pra este homem, meu Pai. Quem veio matar é o diabo. Quem veio matar é o inimigo. Mas o Senhor veio pra nos dar a vida. E entregá-la com abundância. Meu Deus e meu Pai. Ajude-nos, oh Pai. Quebre esta palavra de maldição na vida deste filho. Que o Pai disse que ele seria um vagabundo. Que a mãe disse que ele seria um malandro. Que nunca ia conseguir nada. Quebre agora. A poder no teu sangue, meu Senhor. A poder no teu sangue, meu Salvador. Faça uma gota do teu sangue nesta cabeça agora. Passou a sua gota do teu sangue nesta vida agora, meu Pai. Filhos destruídos por palavras de destruição. Esposas abatidas por ofensas de maridos. Maridos presos porque as suas esposas os prenderam em palavras de desmotivação. Mas eu creio que enquanto nós oramos, o teu Espírito está fluindo. Que o Espírito está fluindo. Relovando as nossas forças, oh Pai. Alegrando o nosso Espírito. E enchendo a nossa alma. É com muito prazer e alegria que eu oro, Senhor. E peço, Senhor, que alcance os meus irmãos. Senhor, alcança todos, Pai. Me alcança também, Senhor. Eu sou pequenininha diante de ti, Senhor. Esse irmão que está orando é pequenininho. Nós somos como crianças. Que não sabe o dia de amanhã. A realidade é essa. Que a gente não sabe o dia de amanhã, meu Pai. Quantos que armam laços para nos destruir, Senhor. Quantos nos caluniam com palavras. E querem ver nossa destruição. Mas cubra-nos debaixo das tuas asas. Guarda-nos do poder do inimigo. Senhor, repreenda os destruidores de riqueza. Tanto material quanto espiritual. Os destruidores de riqueza, Senhor. Tanto físico, na saúde, quanto na vida financeira. Repreende-nos nesta hora. E cobre-nos com o teu bom sangue. Porque o teu sangue nos livra de todo pecado. O teu sangue nos lava. O teu sangue nos liberta. O teu sangue nos transforma. Refrigera a nossa alma, Senhor. Refrigera o nosso espírito. Faça brotar em nós a palavra de esperança, Senhor. Senhor, esta pessoa que está pensando em tirar a própria vida. Essa pessoa que pensou, Pai, em largar a sua casa. Em largar o seu lar. Esta pessoa que pensou em largar o seu familiar. Esta pessoa que pensou em deixar tudo e deixar todos. Entra com a providência, com a salvação e com a vida eterna. Liberta todos, ó Pai. Queimando nesta hora toda a opressão. Esta mulher, Senhor, que a vida sentimental dela não vai bem. Ela não ama ninguém. Todos que se comprometem com ela. Só querem usar o seu corpo, mas não querem amar como esposa. Este homem, Senhor, que é viciado na pornografia. Do sexo solitário. Esta pessoa, meu Pai, que o diabo aprisiona ele em qualquer vício. Seja bebida, seja álcool. Seja qual for a bebida, toque agora. Seja qual for o vício, toque agora. Seja qual for a palavra de destruição, repreenda agora. Eu creio que o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma. Eu creio que o Senhor é aquele que levanta o nosso espírito. Senhor, eu sinto o Senhor pertinho de mim, Senhor. Eu sinto o Senhor perto de mim nesta oração, meu Pai. Aleluia. Oh, Deus. O Senhor sabe o quanto eu preciso de Ti, Senhor. O quanto o meu esposo precisa de Ti. O quanto a nossa igreja, os nossos membros, os nossos obreiros precisam de Ti. Senhor, o Senhor sabe o quanto esses irmãos que estão orando aqui precisam de Ti, Senhor. O nosso prazer está aí. Falar com o Senhor. O nosso prazer está em servir a Ti, Pai. E eu Te louvo. Eu Te glorifico. Eu Te exalto. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Porque o Senhor é bom. E a Sua misericórdia dura para sempre. Aracanda, alabaxanda, aracanda, araya. Obrigado, Senhor. Pelas Tuas maravilhas, ó Pai. Fica conosco agora. Para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Ó glórias. Queridos irmãos. que o Espírito Santo de Deus te fortaleça. Que o Espírito Santo de Deus te renova neste momento. Que coisa boa é falar com Deus, não é verdade? Como eu senti a presença de Deus nessa oração. Como eu senti a força de Deus na minha vida. E essa mesma força também está invadindo a sua vida. Essa mesma força está te fortalecendo agora. Receba a graça. Receba a força. Receba a virtude de Deus. Para te levantar. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Fiquem com Deus. Um abraço, em nome de Jesus Cristo. Amém.